É o DJ Chulo e o MM, é o MM DJ Chulo Desacreditaram, duvidaram de mim, mas quebraram a cara, olha onde que eu cheguei Sem pisar em ninguém, venci a fase ruim, e a Africa Twin foi a última que eu lancei A minha garagem virou toca de robô, tem Transalp Ducati e a tal da GS Sozão estralando o saco dos retrovisor, chama mais gato e voo naquele pião sem cap Vem mandrake, olha os drag, segura bebê que agora tem aventura Pela comunidade, hoje tá suave, que eu vou acelerar, tá com a marcha na bichuda Aí ela vai à loucura, molha a calcinha, você tem que ver Mas pros invejosos é tortura, o ronco do motor, aí eles querem morrer Aí ela vai à loucura, molha a calcinha, você tem que ver Mas pros invejosos é tortura, o ronco do motor, aí eles querem morrer Aí eles querem morrer Aí eles querem morrer Aí eles querem morrer O coração do robô grita alto, na terra ou no asfalto faz pneu queimar E aonde nós chega, nós toma de assalto, nós rouba atenção das melhor do lugar Mas é outro patamar, as gatona quer fechar Tá podendo selecionar, qual delas que vai sentar Mas é outro patamar, as gatona quer fechar Tá podendo selecionar, qual delas que vai sentar Mas é outro patamar, as gatona quer fechar Tá podendo selecionar É um a zero pro DJ Chulo, porra, respeito Vem Mandrake, olha os drag, segura bebê que agora tem aventura Pela comunidade, hoje tá suave Que eu vou acelerar, tacar macha na bichuda Aí ela vai à loucura, molha a calcinha, você tem que ver Mas pros invejosos é tortura, o ronco do motor, aí eles querem morrer Aí ela vai à loucura, molha a calcinha, você tem que ver Mas pros invejosos é tortura, o ronco do motor, aí eles querem morrer Aí eles querem morrer, aí eles querem morrer Aí eles querem morrer O coração do robô grita alto, na terra ou no asfalto faz pneu queimar E aonde nós chega, nós toma de assalto, nós rouba atenção das melhor do lugar O coração do robô grita alto, na terra ou no asfalto faz pneu queimar E aonde nós chega, nós toma de assalto, nós rouba atenção das melhor do lugar Nós é outro patamar, as gatona quer fechar As gatona quer fechar Tá podendo selecionar, qual delas que vai sentar Nós é outro patamar, as gatona quer fechar Tá podendo selecionar, qual delas que vai sentar Nós é outro patamar, as gatona quer fechar Tá podendo selecionar